Lá vem, pra nossa alegria Lá vem, ele é de companhia Acorde cedo, liga a TV É bom a gente estar com você Lá vem, o sonho é fantasia E assim começa um novo dia Quando um novo levanta o astral A nossa turma é muito legal A nossa turma é muito legal Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora sim, todo mundo fazendo biquíni Todo mundo nessa mania Beijo mania Beijo mania, eu passo todo dia Beijando rostinhos com sol não satisfaz Beijo mania, me traz alegria Dá muitos beijinhos nos filhos e nos faz Há muitas coisas bonitas que te fazem ser feliz Obrigado, pô! Há muitas coisas na vida que fazem sorrir Há um segredo pra felicidade, eu vou te contar É só beijar todo mundo, beijar sem parar Beijo mania, eu passo todo dia Beijando rostinhos com sol não satisfaz Beijo mania, me traz alegria Dá muitos beijinhos nos filhos e nos faz Há garim, j-a-l-m-n-o-p-q Você tem que deixar isso bem, beijar você Há garim, j-a-l-m-n-o-p-q Você tem que deixar isso bem, beijar você Beijo mania, me traz alegria Dá muitos beijinhos nos filhos e nos faz Bom dia, Kikão! E companhia! Tem coisa mais gostosa do que a gente acordar de manhã dando beijinho? Não tem, né? Vamos ver o seguinte, gente. Se você está em casa, se tiver alguém do lado, pode dar um beijinho agora, tá certo? Qualquer pessoa, tá bem? O maior beijo do mundo. Ai, que delícia! Ai, que coisa boa! Falando em beijinho, dá um beijinho aqui, dá, dá um beijinho, dá um beijinho. Ai, que gostoso! Agora, eu sabia de uma coisa. Ai, fofa! Os meus bichinhos de estimação em casa adoram beijinhos também. É? É, você não pode estar beijando muito, né? Assim, mas fazer um carinho também é muito bom, sabia? E também gostam, sabe do que, gente? Bichinhos como cachorros e gatos, bichinhos de estimação em casa pertinho da gente, gostam muito de brinquedos, sabia? Ah, tem sim, fofa! Eles adoram brincar com bolinhas e até mesmo bonequinhos. É verdade, só que tem uma dica, viu? Não pode ser objetos muito pequenos, tá certo? Que isso pode acabar engolindo, tá bem? Senão o seu bichinho pode engasar e isso não é nada fofo! Não, mas divirta o seu bichinho porque ele merece, que afinal ele diverte um montão você, tá ligado? É, então cuide bem do seu bichinho de estimação. Opa! É, ela já chegou de manhãzinha com mais um boletim especial. Vai daí, Bárbara, é com você! Olá, querida Eliana, vou te contar. Queridinha, estou prontinha para fazer um passeio rápido aqui pela Mata Atlântica. Ficaremos durante alguns dias aqui, vocês vão adorar. Aliás, eu já estou preparadíssima. Vejam só, acabei de trazer um binóculo para observar os passarinhos. Água para que eu não fique com sede. Trouxe também repelente para mandar embora aqueles bichinhos que adoram picar a gente. Os mosquitinhos, muriçocas e por aí vai afora, né, gente? Trouxe também um perfuminho, porque, lógico, eu, chiquetezima, não poderia ficar sem perfume, não é verdade? Pode, Bárbara! Não pode? O quê? Atrai abelhas? Não! Bárbara, esqueci de te avisar, Bárbara, quando você for algum lugar que tenha bichos, como por exemplo, insetos, não use perfumes. Por exemplo, pode atrair abelhas de verdade, não coloque perfumes, Bárbara, ai meu Deus, vocês esqueceram de avisar, coitadinha. Daqui a pouco a gente volta, vão conhecer uma plantinha típica do deserto, Cactus, já, já, não perca. Para não avisar o nome, ela faz superfumes, aí não vai dar parada. Vocês não podem ver a prazer, ela faz nada. Via Láctea é o nome da nossa galáxia. Galáxia é um conjunto de estrelas, planetas e outros corpos celestes que giram em torno de um ponto do universo. Galáxia é um conjunto de estrelas, planetas e outros corpos celestes que giram em torno de um ponto de estrelas. Via Láctea, legal, né, gente? Que poético, Nana. É poético mesmo. Olha o passarinho! Olha só quem tá tentando aí, o passarinho. Olha ele aqui. Ui, passarinho! Olá, minha gente! Mas o que que é isso? Ah, é a tal da culé. É, sabe quem usa? Sabe? É esse mesmo, meu pedreiro. Que usa pra trabalhar com cimento. Visse? Oh, sempre! Uma culé de pedreiro. Gostou? Então, tchau, meu rei. Um cheiro pra você, minha linda. Tchau, passarinho! Tchau, passarinho! O passarinho tá embora aí. Daqui a pouquinho, sabe o que a gente vai fazer por aqui, Flin? O que eu? Sabe o que a gente vai fazer por aqui, gente? Vou contar. Ah, vou contar. Vamos fazer uma experiência do dia. Não perca, vai voltar até o que eu tô esperando. Ou muito mais. Você é feliz? Então canta comigo! Canta!